Olá galera, beleza? Aqui quem tá falando hoje, hoje eu tô trazendo pra vocês o nosso vídeo Eu não lembro desse nosso vídeo, eu tô trazendo aqui pro canal mais uma coisa diferente galera aqui no Manifrapt E galera, o que tem atrás de mim, adivinha galera? Eu criei um mapa meu de Minecraft Skyros galera O link do mapa vai estar aí na descrição pra vocês baixarem e jogarem com seus amigos no MCPE galera E nesse mesmo vídeo eu tô ensinando pra vocês como vocês baixam E o download bem fácil que é na média falha, ok? Bom galera, então onde vocês vão nascer? Eu vou morrer aqui rapidão, só pra vocês verem onde vocês vão nascer Aqui vocês vão nascer bem aqui, vocês vão nascer bem ali, naquele início de escadas E vou cair bem aqui, se não, vocês vão nascer aqui, você vai nascer aqui embaixo Bem aqui Vai, peraí que eu vou cortar o vídeo enquanto eu chego lá, tá? Bom galera, eu voltei aqui, se você nascer bem aqui Se você nascer bem aqui, vai ser o seguinte, se você nascer bem aqui, vai ser o seguinte Se você nascer bem aqui, vai ser o seguinte, se você vai vir aqui, seja bem-vindo e jogue com alegria Aí bem aqui vai estar falando, mapa criado por dentro de Minecraft BR E aí você sobe aqui, de boa, eu vou cortar o vídeo enquanto eu subo Já volto Já volto Bom galera, eu voltei aqui Então se você nascer ali, você vai ter que subir essa escada toda aqui E vai subir aqui, tá? Esse vai dar de cara com essa cabecinha aqui, né? Falando, mapa criado por jjcraftbr Se inscreva no canal Aí bem aqui tem outra coisa falando O mapa é para três pessoas, galera Isso é muito importante, tá? O mapa é só para três pessoas E se quiser mais mapas como esse, galera Se inscreve aí no canal e fale que vocês querem mais mapas como esse aí nos comentários Aqui, galera, é só isso mesmo que tem, né? Aí tem uma porta bem aqui, falando Vá por aqui, né, galera? Você abre aqui a porta Você vai vir por esse túnel aqui, né? Talvez vocês venham correndo, não sei como vocês vão querer vir Mas venham por aqui, ok? Aí depois, galera, vocês vão dar de cara com essa outra porta E você abre e fecha, não precisa fechar, tá? Aí tá, galera Aí bem aqui, ó Você sabe se esse cara aqui vai ter o parkour Aí se você completar o parkour Você vai deixar bem aqui Ó, bem aqui Aqui você não pode vir, galera Só é só você vir aqui, véi É que você é uma pessoa do mal Porque ali é só quem chegou do parkour, entendeu? Aí aqui, galera É... Bem aqui tá escrito uma placa Ou melhor, né? Um, aí tá escrito lá Ou melhor E eu fiquei presa aqui de propósito Só que não Bom É... Deixa eu vir aqui de novo Ok Aí bem aqui tá falando numa placa, galera Parabéns, você terminou o parkour, né? Depois de você ter terminado esse parkour aqui Todinho Por que é que tem uma bedrock, galera? Pra vocês não virem pra cá Mas eu não esqueci de colocar outra aqui, ok? Ou de vocês não virem pra lá Pra cá Não deu tempo de eu colocar outra Porque eu tinha que dormir E eu tava com muita pressa De colocar essa pra dar o old Aí vocês vão subir bem aqui Vão vir por aqui, ó Aí vocês vão subir essa escadinha aqui que tem E bem aqui tá aquela placa, né? Falando um ou melhor Ok Depois disso, você vai descendo aqui, né? Vai descendo aqui De boa Aí você vai dar de cara com esses caras E você vai descer Vem pra cá, tá? Mas se você quiser fazer o parkour É só você vir aqui Aí tá, né, galera? Aí aqui tem o jogador 2, né? Pra vocês poderem jogar o Skyrass Aí tá aqui o jogador 1 E ali tem o jogador 3, né? Vamos vir aqui no jogador 3 Pra vocês poderem ver como funciona Vocês vão apertar aqui neste botão E vocês vão cair aqui dentro, né? Que já é o Skyrass, né, pessoal? Aí daqui dá pra você ver o mapa, né, galera? O mapa aí que ficou bem da hora mesmo Ficou meio estranho também, mas é bem da hora Aí aqui vai ter os baús, né, galera? Com as coisas aqui, né, de Skyrass Normalmente eu pego o baú azarado É um baú bem azaradinho mesmo Mas de boa aí ali tem o meio, né, galera? Ali... Não, ali não tem nada Ali tem mais uma ilha E ali também tem outra ilha Né, só um mapa mesmo, né? E se vocês fizerem mais mapas como esse Só vocês deixarem seu like E aí na barrinha de comentários Vocês falarem, beleza? Bom, galera, então eu vou ficando por aqui Isso aqui é só um mapa mesmo E fui Tchau Eu me esqueci de estar ensinando pra vocês Eu vou cortar aqui um pouquinho Eu vou cortar o vídeo, tá? Então eu já volto Já volto Já volto Beleza, galera Eu voltei aqui E vai ser essa página aqui, galera Que vocês vão estar sendo redirecionado E vocês... E vai ter aqui, né? SkyRose do JTG Aí vocês fazem o seguinte Você aperta aqui em Download, ok? Você vai apertar... Opa Vocês vão apertar aqui em Download Vai começar... Eu vou substituir o arquivo, tá? Porque eu não preciso de mais outro Aí vai começar a fazer aqui o download bem rapidinho Nossa internet nem precisa ser muito boa Ei, lasqueira Muita coisa do... 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 Ok Ok, galera Vai estar aqui na SkyRose do JTG.zip Download completo Você aperta na L, galera Aí você vai ter que extrair esta pasta, beleza? Depois de extraída, galera É só você vir aqui É... No menu do seu celular Você vir aqui no administrador de arquivos É... Deixa eu vir aqui Beleza Vai abrir assim, eu acho Você vir aqui em todos os arquivos Aprozamento interno Vai aqui em download Vai estar aqui SkyRose do JTG, né, galera Você copia, né Vem aqui em mover Aprozamento interno de novo Você vem aqui em games Com.mojang E minecraft world E vai copiar aí Ok, galera Bom Eu não vou copiar porque Eu não vou mover porque eu já tenho Beleza, galera Então é isso Like favorito Se inscreva no canal Se não for inscrito Galera, baixe esse mapa Porque ficou muito top Como vocês poderiam ver aí No início do vídeo Eu mostrei até aquele parkour Que eu fiz Que eu não consegui completar Até hoje Mas ok, né, galera Então foi isso Falou-se E foi E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau